Aí rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir um favor pra vocês Deixa aquele like pra fortalecer na divulgação Se você não é inscrito, se inscreve agora E ativa o sininho pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo Não esquece não, hein? Tamo junto Salve rapaziada Não esquece de seguir nós na Twitch não, pô Fortalece lá que tá tendo live todo dia É, vamo lá, 3, 2, 1, luta Vai italiano É luta? É, tem italiano já tomando um cacete O Raik tá tentando desviar da maneira que consegue, mas o JT pegou É a vergonha da vida É a vergonha da vida O René Bocheira, René Bocheira Tá me agulho hoje Vai Porra, olha lá, já estou com o polícia Cara, é bem no saco Vai, 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 Rogério Vai, vai, vai Vai, irmão Porra, Eka Porra, Eka Porra, Eka Não creio, ele deve dar um Super Sonic. Caralho! Caralho! Vamos! Vai, Big Mac! Boa! 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 Caralho! Nossa, reagiu! Boa! Bora, Big Mac! Caralho! 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 3, 2, 1, valendo! Não corre, Belmich, não corre! Olha, bicho piruleta! Tá, foi só um soco! Da porra, golpe embaixo aí, viu? Nossa, nossa! Nossa, nossa, nossa! Ah, não pode correr, mano! O que é que é que é que é que é? O feioso. Alê! Tá suave? Tô de boa, mano! Toma no cu! Nossa, toma! Pau! Pau! Ai! Ai! Tomou! 3, 4! Tomou! Revidou! Vai cair! De novo! De novo! De novo! Sai ligando pra mim! Nossa, nossa! A gente tem que até contratar, fazer um show pra nós. Ai, Toma! Acho que agora vai ser um pro capoeirista, hein? Aí, caralho! Ah, é! Capoeirista! Peraí, essa é a última? Não! É a semifinal! É a semifinal! É a semifinal! Telaíu! 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 Nossa, que isso! Tá colendo! O de branco tá colendo, hein? Iiiiiiii! Iiiiiiii! Tão um soco no ar, pô! Poça cora! Pelaíu! Pelaíu! Senhoras e senhores, oi, os caras de r$$$! Senhoras e senhores, eu vou fazer um vídeo. Senhoras e senhores, oi, oi, oi! Senhoras e senhores, oi, oi. Senhoras e senhores, oi, oi. Oi, oi! Latino, um bigode meio cavanhaque, só que falhado. Temos Hector, o mecânico da Fastlane. De outro lado, nós temos aquele que tem filme, que tem videogame também. Van Diesel. Que usa uma gravata vermelha, que usa uma gravata vermelha e tem um código de barras na nuca. Van Diesel. Aê, Jacó. Os dois perdedores. Vocês estão prontos. Sim, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Van Diesel. Quem ganhar vai ir contra mim. Vai lá, Vendi. Eita. Van Diesel, Van Diesel. Oh, Ritma. Nossa, perdeu, perdeu. Porra. 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 Opa. Opa. Vou entrar aqui. Sim, tranquilo. É só não faço bagunça lá, tá? Pode entrar aí. Beleza. Abaixa a mão. Vai. Entra aí. Entra aí. Chegou a polícia aí, que eu tava ali e eu vi uma hora essa cabeça. Entra aí. Entra aí. Não vai ficar louco. Vamos aqui. Não duvido a polícia entrar aqui. Deixa que eu levo ele lá. Rapaziada, se a polícia subir aqui, todo mundo pipoca, viu? Mas mete bala. Porra ficou, cara. Vou puxar pra aqui. Porrada o quê, porra? É, porrada é pra frango. Vixe, a SWAT tava fora. Estaria com o SWAT. Estaria com o SWAT. Estaria com o SWAT em lá. Todo mundo sai. Todo mundo sai. A SWAT tá aqui embaixo. Tá SWAT aí. E agora? Eita. Fudeu a bagada. Ei, acabou uma brincadeira. Eu vou meter... Sai todo mundo correndo pra todo lado, velho. Vou sair correndo pra todo lado. Mata, 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 mata. Soltou o rebanho. Mó, bariúne, é mó, bariúne, é mó, bariúne, é mó, bariúne. Ooooooooh! Caralho, mano. Mataram a SWAT. Mó, bariúne, é mó, bariúne. Mó, bariúne. Ó o cacholo! Ó o cacholo, ó o cacholo! Entra, entra aqui, porra! Caralho. Entra, pula! Entra, pula! Entra, pula! Pare, 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 pare! Uoooooh! Calma, 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 calma! Pare, 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 pare! Vem na frente, pula! Sim, sim, sim. Volte, 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 volte! Vamos a ver ele, vamos a ver ele! Vem na frente! Feche, feche, feche lá, Mali! Vale, 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 vale! Calma, pula! Não dá pra fazer tudo! Bola vem de cima! Calma, calma, pare, pare, pare! Sim, 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 sim! Bendito, alguém estaria... Caralho, eu vi a polícia falando! Pega o mendigo! Pega o mendigo! Vocês ouviram? Eles falaram, pega o mendigo! Volte, volte, volte! Não, eu vou embora! Tu é doida! Bora, bora! Subiu aí! Sobe, sobe, sobe! Caralho, deu merda, velho! Mano, eu vi um dos pula falando assim, ó! Olha o mendigo! Pega o mendigo! Pega o mendigo! Pega o mendigo! Eles queriam pegar eu também! Quem atirar em... Quem atirar em lo carro? Os polícia! Todos estão... Estão bem do nosso grupo? Não, o Boris caiu! Eu, 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 eu mobirei! Eu mobirei um... Ele tá no bagulho lá! Oh, ho, 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 ho! Mano, não dá não! Os cara tá de M4, bicho! Esse cara é bug demais, mano! Certeza que foi daquela ação de ontem, rapaziada! Certeza! Pelo que tão falando no... no motoclube aqui, sim! É, o cara tá tentando achar aquela M4 lá! Que imbecil pegou, que não era pra ter pegado. Vaza, vaza. Vaza, vaza, vaza. Como é, mano? É W News? Pede o número dele aí. Alguém, alguém... Fala assim, ô... Manda um WhatsApp pra ele. Fala assim, ó... Preciso do número do repórter... O Alkeplass. Pronto, é só mandar um Twitter. A planta é só boa aqui, ó. Tem até o Lodelli aqui, ó. Rogério... Ai, não, vou chamar ele, vou falar que tem ele aqui. Bora, bora. Ô Rogério, tem uma estátua ali igualzinha a tu. Alguém tem comida aí? Que? O chaponeiro falou que ali tem uma estátua igualzinha a tu. O fã tava lá, vai lá dar uma olhada lá. Vou lá, vai lá. Corredão morrendo de fome pra ele. Ai, meu Deus do céu. Ai, ó. Iglauzinho, cara! É, ó, cara é bebendo aqui. Não aponta a arma, chama a polícia. é verdade poder apontar pode né mas não atirar e não roubar não não mas quando tu apontar eles vão levantar a mão é verdade e dá para ter uma casa em baixo quer ver como é que acaba a festa dá licença aí dá licença aí mano já tive uma ideia é só o cara ir lá na weasel news e chamar o cara para cá velho consegue lá porque eu tô com medo de mandar para ele para dar um cara é e aí galera alguém tem eu tenho coragem de lá não só para falar com o repórter para trazer ele até aqui